Já disse morão, morão, pra poder dar fim num dente Bateu em cima de cuia pra salvar pinto doente E o menino no patente agarrado com chupeta Um matuto luta na roça enfrentando a vida preta Trocando raiz de toco no gume da picareta Quem é dessa terra preta não gosta de reclamar Não dá um banho de açude por um mergulho no mar Nem um prato de puxada num quilo de caviar Quem é do nosso lugar já bebeu água de pote Viu matuto aperreado para amansar um garrote E um burro dando pulo tendo raiva de um celote Quem nasceu nesse serrote não quer viver no outro clima De rock não passa perto de droga não se aproxima E nem dorme longe da cama de fazer menina em cima Quem é daqui sente o clima desse sertão que eu promovo Vem vaqueiro de espor e cavalo Mordendo estrovo e o gato passando a unha no couro de um rato novo Comeu farinha com ovo e enxucalho Pois badalo levou queda de jumento Fez passeio de cavalo Foi dormir olhando a lua e se acordou ouvindo o gato Já passou milho no ralo quem tanto viveu por cá Já fez fojo de madeira pra poder pegar pré-ar E já colocou leite cru em prato de munduzá Quem é das bandas de cá vai na vida evoluindo Não é de andar chorando e nem de viver só sorrindo E nem perde uma cantoria nem Jesus do céu pedir Quem é desse sertão lindo apoiou atrás de reis Já fez ninho de algodão e já colocou em dez Pra ver a fangue pequena pondo a primeira vez Quem vem aqui uma vez guarda no seu coração Não despreza cantoria nem rezado nem leilão Nem curte esse leque leque que sai na televisão Menino desse sertão do pai já levou esporro E cavou buraco de peba pra arrancar de pé de morro E tirou muito carrapato de espinhaço de cachorro Quem é daqui não quer forro, casa, cara e nem divã É fã de fã, é fã, é fã, é fã, é fã хотел É fã, amalho, vila, nova e amazã E só sai de uma cantoria depois das três da manhã Quem desse sertão é fã, passou por a vaca disso E transforcerca de vara, pulou muito passadiço Morou em casa de taipa que a porta era um caniço Quem é daqui tem serviço e não tem descanso o momento Coloca corda em cancela, leva queda de jumento Que quem se cria na roça se cria com sofrimento Já se esqueceu show em jumento, já deu pinote em cancela E na sombra do oitão já pôs lavagem gamela Pra língua curta do porco e lá dentro o fundo dela